1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11! Boa noite, Múzios! Boa noite! É uma satisfação grande estar aqui falando com vocês. Eu vim ali, eu amo meu amigo Elistonil, ex-prefeito de Múzios. É um prazer te receber aqui, Elistonil. Eu amo o vínculo, eu amo o rado. É um prazer grande tê-lo aqui, Elistonil. Boa noite! Pra mim é um prazer grande estar aqui. O quarto começo de campanha, e a gente começa em Zé Gonçalves. E antes de falar de Zé Gonçalves, eu queria... Falar pra vocês um pouco de sonho. Porque todos nós sonhamos. Nós somos movidos a sonho. A dona de casa sonha com o refrigerador melhor. O jovem sonha, muitas vezes, com o videogame. Eu já sonhei com o radinho de pilha. E tem o radinho de pilha. Nós sonhamos a toda hora. Nós realizamos a nossa vida através de sonhos. Nós fazemos o nosso dia a dia através de sonhos. E eu, a partir do momento que me elegi prefeito nessa cidade pela primeira vez. Eu descobri que eu, como prefeito, não tinha mais o direito de sonhar sozinho. Eu descobri que eu, como prefeito, tinha que sonhar no coletivo. Que eu, como prefeito, tinha que sonhar junto com a população. E principalmente com a população mais carente. E eu sonhei. E eu sonhei. Como sonhei. E conseguimos realizar alguns sonhos. E é preciso relembrar de sonhos que conseguimos realizar. Que não se lembra que essa cidade não tinha um pingo d'água nas torneiras. Vivíamos de caminhão pipa. Nós realizamos o sonho de água em todas as casas. Que não se lembra como era essa cidade. Como era esse bairro. sem uma pavimentação. Sem uma drenagem. E nós, com a ajuda de Deus, nós conseguimos realizar esse sonho. O sonho de pavimentar. O sonho de drenar 90% das ruas de nossa cidade. Que não se lembra como era. O sistema educacional desse município. Nós tínhamos três escolas. Quatro escolas que funcionavam. E eu, em muitos momentos. Em muitos momentos. Sonei em fazer escolas. E nós fizemos escolas. Sonei em construir um hospital. E nós construímos um hospital. Mas eram sonhos coletivos. Eram sonhos que não eram só meus. Eram sonhos daquela família mais carente. que precisavam do atendimento médico. Era o sonho do trabalhador. Do operário. Da dona de casa. Do estudante. Porque nós vivemos de sonhos. Conseguimos realizar diversos sonhos. Centenas de sonhos. No primeiro mandato. Conseguimos a eleição. E continuamos. A buscar esses sonhos. E continuamos a realizá-los. Mas continuamos a produzir outros sonhos. Continuamos a pensar mais pela cidade. A planejar essa cidade. A buscar uma educação de qualidade. A melhorar o atendimento da saúde. E depois eu saí da prefeitura. Deixamos esse município. E aí nesse momento eu chamo o município. De uma empresa. Equilibrada. Com dinheiro em caixa. Praticando turismo de qualidade. Era o sexto destino turístico internacional do país. E eu confesso a vocês. Eu já disse isso algumas vezes. Que eu saí disposto a não ser mais candidato a prefeito. Eu não tinha conseguido realizar todos os sonhos. Eu nunca vou conseguir realizar todos os sonhos. Porque eu vou sempre sonhar por essa cidade. Eu vou sempre sonhar por um melhor por essa cidade. Eu vou sempre buscar um melhor por essa cidade. Eu vou sempre lutar por essa cidade. E nós voltamos agora no terceiro mandato. E eu que sonho tanto. E eu que busco tanto. Realizar os nossos sonhos. Eu encontrei um pesadelo. O pesadelo da discórdia. O pesadelo de encontrar um município em estado de falência. O pesadelo de encontrar um município com água cortada por falta de pagamento. O pesadelo de encontrar um município com energia cortada por falta de pagamento. Encontrei um município com água cortada por falta de pagamento. Meu amigo Marreco, que está ali. Encontrei um pesadelo de encontrarmos uma cidade com 90 milhões de orçamento. E 42 milhões de dívidas. Era o meu grande pesadelo. Eu não dormia e aí não conseguia sonhar. Eu acordava às quatro da manhã e não conseguia dormir. E nós, nós decidimos, eu e Alexandre, junto com alguns secretários, que iríamos naquele momento estancar os nossos sonhos. Que iríamos naquele momento parar um pouco de sonhar. E realizar o sonho que era mais do que necessário. que iríamos pagar as dívidas deixadas pela outra gestão do nosso governo. Tivemos dificuldades. Tivemos inúmeras dificuldades. E vamos nos anos, com o governo praticamente parado, tendo que cuidar de educação e saúde e pagar essas dívidas. Eu quero dizer a vocês nessa noite que o município de Búzios, que tinha um orçamento de 90 milhões No começo de 2009, nós transformamos esse orçamento em 180 milhões. Nós pagamos todas as dívidas. E nós transformamos essa dívida de 42 milhões em 42 milhões de caixas para transformar essa cidade no grande canteiro novo. Mas durante esse mandato, nós começamos a realizar o grande sonho. Realizamos o sonho de uma escola maravilhosa no bairro São José. Realizamos o sonho de uma outra escola maravilhosa em Vila Verde. Realizamos o sonho de diversas ruas pavimentadas aqui em Zé Gonçalves. Nós fizemos ali na Praça do Skate. Nós transformamos o canto esquerdo de Jeribá, que era motivo de vergonha para qualquer buziano. com saneamento, com pavimentação, com drenagem, com padronização.